É, estou sabendo que tem gente mandando ver com o dedilhado, hein? Então está na hora de a gente avançar um pouco. Bora fazer o amado reggae no dedilhado. Bom, o negócio é simples. Você vai precisar só lembrar como que é tocado o reggae, tocado na palhetada para você lembrar do tempo. Eu vou fazer o seguinte, para essa aula, para não ficar muito extensa, eu vou passar a base para fazer o reggae. Depois você encaixa bem com o compasso. Então, vamos lá? Bom, a batida do reggae na pestana é algo fácil, né? A gente vai ter que trabalhar com pestana, tá? E é bem fácil assim, você precisa lembrar um pouco de como que é a batida de palheta mesmo no reggae. E aí a gente vai trabalhar com o dedo polegar e os três dedos aqui, o indicador médio anelar e o dedinho mindinho, ele serve para sustentar a mão aqui, para marcar a posição, para não perder a referência, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma, o dedo polegar, ele vai tocar essas três cordas aqui, que são os baixos, e o dedo indicador médio anelar vai tocar as três cordas de baixo aqui, que é a primeira, a segunda e a terceira, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, você vai ter que lembrar mais ou menos isso aqui, ó. Esse tá, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Então, a gente vai puxar as três cordas aqui. Vou mostrar para você como é que é o andamento da música normal, tá? Assim, ó. Beleza? Então, agora, eu vou fazer devagarzinho para você entender um pouco melhor. Por que que eu dou essa abafada aqui? É só para marcar o tempo, tá? Não é para sair em nota mesmo, por isso que eu deixo só a mão em cima das cordas. Um, e, dois, e, três, e, quatro. 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 Bom, uma dica que eu dou para você que está querendo aprender a tocar o reggae, você pode fazer também um ornamento que é puxar, né? Um, um, um slidezinho aqui, né? Como se fosse um hammer, ó. Ou um ligado, sei lá. Tá? Eu vou chamar, chamo isso aqui de slide. Que você tirar de uma casa e pôr na outra. Então, você pode fazer assim, ó. Só tem que tomar cuidado para não se perder, igual eu me perdi agora. Ok? É só você fazer essa puxadinha. Beleza? E aí? Fácil, né? Não? Tá, faz o seguinte. Me deixe um comentário aqui, contando as suas dificuldades. Suas dúvidas e sugestão serão muito bem-vindas. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like. Compartilha com os seus amigos. E favorite esse vídeo na sua playlist. Na próxima aula, eu vou falar e ensinar várias técnicas do violão para você. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Para ficar por dentro dessas aulas. Eu vou deixar para você, esse vídeo aqui, que é onde eu ensino a fazer a batida do reggae com palheta. Se você não assistiu ainda, então assista. E eu vou deixar também este vídeo, que é onde eu ensino o tempo com passo e ritmo. Que vai ajudar você para esses assuntos que nós estamos estudando. Então, te espero no próximo vídeo, beleza? Um abraço, falou, xalão, xalão.